Fala pessoal, tudo bem? Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para concursos? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aí, tudo lindo, raciocínio lógico para concursos, sequências numéricas em exercícios. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative as notificações, o famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Beleza? Então, pessoal, rapidamente, vamos trocar uma ideia. Esse aulão, ele foi realizado no sábado passado. Só que teve um probleminha técnico aí com áudio e tal, e a galera pediu para repetir o aulão novamente. Você pediu, nós atendemos. Então, pessoal, uma reprise desse aulão, porque realmente prejudicou aí a galera. Então, aqui, eu já falei para vocês inúmeras vezes, a nossa ideia é sempre ajudar. Então, estamos repetindo novamente aí a aula da semana passada, que teve um probleminha muito sério aí no áudio. Show? Beleza? Agora, pessoal, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Realmente estamos no caminho certo. Olha que legal, pessoal. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu retorno. Tudo lindo. Vamos lá. Passando aqui, para deixar meus parabéns a essas duas feras, professor Renato e professor Marcão. Sou muito grato ao método MPP, pois gabaritei a prova de matemática e RLM da PM-Ceará 2016. E garanti minha aprovação. Hoje sou soldado pronto e continuo estudando e acompanhando matemática para passar. Agora, rumo à PRF. Tamo junto. Sempre. Lucas Vanderlei. Lucas, essa é a ideia. Transformar sonhos em realidade. Só que um ser humano, eu sempre falo isso, ele nunca pode parar de sonhar. Conseguiu passar para a PM-Ceará? Próximo passo. PRF. E eu tenho certeza que, muito em breve, ele estará colocando aqui o depoimento que passou para a PRF. E isso realmente não tem preço. Mais um sonho realizado. Só falta realizar o seu. E, com certeza, juntos conseguiremos. É só você aprender o método. Basta você aprender o método que você vai conseguir a sua aprovação. Legal? Agora, sem quiri-quiri e corococó, vamos direto ao ponto. Está aqui as nossas redes sociais. troca o likes e sigo de volta. Está aqui. Vai lá no meu Instagram. Maracanã. Muito fácil. Arroba. Marcao. A culpa no mundo. Morde as costas, cara. Pô, pelo amor de Deus. Vamos lá. Esquece o passado. O que passou, passou. Agora é daqui para frente. Energia lá em cima. E vamos juntos nessa. Então, está aí, pessoal. Resumo de sequência numérica. Então, pessoal. Probleminhas de sequência numérica. Não existe uma fórmula. Existem, sim, técnicas. São padronizações. E essas padronizações são chamadas de lei de formação. Eu sempre brinco nas questões. O que servir para um tem que servir o quê? Para todos. E existem várias padronizações. Existem várias técnicas. Só que aqui nós separamos as principais. Ou melhor, nós colocamos aqui as principais. Está aqui. Principais casos. Indo direto ao ponto. Sem querer, querer, corococó. Para cima deles. Vamos lá. Vamos executar os caras. Vamos lá. Primeira padronização, pessoal. Primeiro caso que eu coloquei aqui. Quadrados perfeitos. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Para não ter gritaria lá na frente. Pô, Marcão. O que é um quadrado perfeito? Estou perdidão no baile. Então, vamos lá. Quadrados perfeitos. Simbora. São números que possuem raiz quadrada exata. Simples assim. Então, vou te dar aqui o bisu. O 1. O 1, ele é um quadrado perfeito. Por quê? A raiz quadrada de 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Ou seja, ele tem raiz quadrada exata. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que 1 ao quadrado é igual a quanto? A 1. Legal? Agora, vamos lá. O 4, ele é um quadrado perfeito? Pô, sim. Pô, Marcão, com certeza. Por que ele é um quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ou seja, ele tem raiz quadrada exata. Estamos trocando uma ideia. Legal? Então, pessoal, qual é a conclusão que nós chegamos? que o 4, ele pode ser escrito de uma forma diferente. Vamos lá. O 2 ao quadrado é igual a quanto? A 4. Eu posso escrever o 4 dessa maneira, porque ele é um quadrado perfeito. Legal? Vamos lá. Existem inúmeros exemplos aqui. Vou colocar mais um. Vamos lá. O 9, ele é um quadrado perfeito? Sim. Por que ele é um quadrado perfeito? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 ao quadrado é igual a quanto? A 9. Poderia continuar aqui te dando inúmeros exemplos. Mas eu tenho a certeza que com esses três exemplos, você já pegou a ideia do que seja um quadrado perfeito. Então, olhando a questão, são tentativas. Você vai olhar a sequência de números. Aí você vai bater o olho. Caramba! Pô, isso aqui, esses números são quadrados. Aí você vai mexendo ali dentro. É uma tentativa. Você vai mexendo e com certeza você vai encontrar ali uma lei de formação. Uma padronização que vai fazer você chegar direto no resultado. Só que existem outros casos. Olha o outro caso que eu coloquei aqui. Operações matemáticas. Aí, pessoal, todo mundo já sabe. Quais são as operações matemáticas que nós conhecemos? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, você vai olhar ali dentro da sequência. Como eu falei, é sempre uma tentativa. O que está acontecendo de um número para o outro? Aí, vamos supor que você olhou dentro da sequência e você percebeu o seguinte. Que de um número para o outro, está dividindo por dois e somando três. Só que isso acontece constantemente. Se isso acontece constantemente, você já encontrou a lei de formação. Sendo assim, você já pode encontrar a resposta. Então, pessoal, é uma tentativa. Você vai mexendo ali e vai tentando encontrar essa padronização. Ciclos. Ciclos que é legal. Ciclos, pessoal, está associado. Vou colocar aqui do lado. Ciclos está associado a repetições. Vou colocar aqui. Re-pe-ti-ções. Essas repetições, pessoal, podem ser repetições com palavras. Pode ser repetições numéricas. Podem ser repetições com letra. E ele sempre pergunta uma posição lá na frente. Qual é a milésima letra? Qual é o milésimo número? Com certeza, você não vai ficar escrevendo essa sequência até o final. Mesmo porque vai acabar e você vai ficar com tremedeira na mão. Então, pessoal, essas questõezinhas de ciclos, que são questõezinhas de repetições, você vai sempre dividir. Você vai pegar o tamanho, a posição, perdão, você vai pegar a posição, e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Marcão, o que seria o tamanho do ciclo? Por exemplo, está aqui. Vou te dar um exemplo aqui rapidamente. A palavra amor. 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 E assim sucessivamente. Então, aqui se estabeleceu um ciclo. Pegou a ideia? Olha aí a palavrinha-chave. Olha o gatilho. Repetições. Amor. 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 Aí, o que seria o tamanho do ciclo? Você vai contar de quanto e quanto está se repetindo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, ele coloca lá na questão. Qual a trigésima letra dessa sequência? Aí, você vai pegar a posição, que é a trigésima, e vai dividir pelo tamanho do ciclo, tranquilamente. Não está indo de quatro em quatro? Então, o tamanho do ciclo é quanto? Quatro. Aí, pessoal, eu vou pegar o trinta e vou dividir por quatro. Trinta dividido por quatro vai dar quanto? Vai dar sete. Sete vezes quatro, vinte e oito. Vinte e oito para trinta, tranquilão. Falta quanto? Dois. Então, o resto dessa divisão é quanto? Dois. Aí, pessoal, vem o mais legal das questões de ciclo. Feito a divisão, você vai escrever a palavra resposta. Olha que legal. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto aqui, pessoal? Dois. O resto não foi dois? Então, significa o seguinte. que a trigésima letra é a segunda letra do ciclo. Repetindo. O resto não foi dois? O resto vai te dar a resposta. O resto foi dois. O que significa isso? Que a trigésima letra do ciclo é a segunda, né? Perdão. A trigésima letra da sequência é a segunda do ciclo. Então, olhando aqui, qual é a segunda letra? É a letra M. Então, a trigésima letra é a letra M. Ficou claro? Então, questãozinha de ciclo, não troca ideia. Divide. Ah, Marcão, por que divide? Porque Deus quis, cara. Tira os porquês da tua vida. Pelo amor de Deus, aceita esse Jesus, por favor. É para a sua aprovação. Mas eu já expliquei o porquê. Você divide por causa que é uma repetição. Nesse caso aqui da palavra amor, vai contar de quatro em quatro. Amor, amor. Então, você pega e divide por quatro. Ah, Marcão, é sempre quatro? Não. Você tem que descobrir o tamanho do ciclo. Legal? Estou indo passo a passo aqui para não ter gritaria lá na frente. Legal? Então, vamos lá. A última, o último caso que eu coloquei aqui, esse aqui é exclusivo, é método MPP, é o famoso separa e coloque em pé. Esse aqui eu vou explicar dentro da questão. Eu sempre falo que é uma carta na manga. Tentou tudo, deu cegueira. Pô, tentou tudo. Caramba, está mexendo daqui, está mexendo dali. Cara, não vem, começa a suspeitar. Separa e coloque em pé. Cara, mexeu, não encontrou nada? Separa e coloque em pé. Geralmente, essa padronização nós utilizamos quando temos mais de uma sequência dentro de uma sequência. Ou seja, existem duas leis de formações, de formação, ou até mais, dentro de uma sequência só. Isso a gente vai ver numa questão. Beleza? Agora, pessoal, chegou a hora da prática. Beleza? Simbora, caneta e papel na mão e vamos lá. Olha aí a primeira questão. Vamos olhar a questão e vamos identificar em qual caso ela se encaixa. Vamos lá, você vai olhar e já vai colocar aí no bate-papo. Vamos ver se você entendeu o início da nossa aula. Vamos lá. Um decorador de muros vazios escreveu em um deles, com letras grandes, a sequência. Paulino, Paulino, Paulino. A milésima letra dessa sequência é... Já estou sentindo o cheirinho da maldade. Pessoal, não estabeleceu ali um ciclo? Não está acontecendo ali repetições? Então, pessoal, esse probleminha é de ciclos. Por quê? Está acontecendo ali repetições. Identificamos, né? Identificamos tranquilamente. Agora, o próximo passo é o seguinte. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que dividir. Mas, para dividir, precisamos identificar o tamanho do ciclo. Então, pessoal, eu estou contando aqui de quanto em quanto. Já separei aqui as repetições. Paulino, Paulino. Então, eu vou ver de quanto em quanto está se repetindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa! Está indo de sete em sete. Então, qual é o bizu que eu passei para vocês? Pega a posição, que é mil, e divide pelo tamanho do ciclo. Não é isso? Primeiro passo. Pega a posição e divide pelo tamanho do ciclo. Então, vamos lá. Dez dividido por sete vai dar um. Um vezes sete, sete. Para dez, está faltando três. Abaixo zero. Trinta dividido por sete vai dar quatro. Engole o choro e se engola. Quatro vezes sete, vinte e oito. Para trinta, dois. Abaixo zero. Vinte dividido por sete vai dar dois. Dois vezes sete, quatorze. Quatorze para vinte, está faltando seis. Então, o resto é seis. Legal? Aí, pessoal, a questão está morta. O que eu falei para os senhores? Feito a continha, você vai escrever a palavra reis posta. Aí, qual é a jogada? O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto dessa divisão? O resto foi seis. Então, a milésima letra da sequência será a sexta letra do ciclo. Então, eu vou colocar aqui, ó. A sexta letra do ciclo será a milésima letra da sequência. Aí, é só olhar ali no ciclo. Qual é a sexta letra do ciclo? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É a letra N. N de navio. Então, pessoal, olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra R de eu vou passar no meu concurso. E aí, pessoal, gostaram dessa questão? Se você gostou, se esse vídeo está sendo importante para você, deixe o seu likezinho aí, já dá o seu gostei, que isso é muito importante para a gente. E você que está chegando agora, baixe o material da aula que está aqui na descrição do vídeo. Show? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Está aqui a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Simbora. Sabendo que A é a sequência, o valor de X, aí, pessoal, o aluno tem que ser malandro. O aluno tem que identificar o que está acontecendo na sequência. Olhando aqui, tanto o numerador quanto o denominador dessas frações, percebemos, o aluno tem que ter essa sensibilidade, percebemos que esses caras são quadrados perfeitos. Ó, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 16, 4, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 25, 5, raiz quadrada de 36, 6, raiz quadrada de 64, 8, raiz quadrada de 49, 7. Então, todos esses caras possuem raiz quadrada exata. Então, eles são quadrados perfeitos. Se eles são quadrados perfeitos, eu posso reescrever esses caras de uma forma diferente. Ó, a primeira fração aqui, 1 quarto. Vê se eu não posso escrever essa fração dessa maneira. 1 quarto é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ih, marcão, legal! Vamos lá. Quem é 16 sobre 9? É a mesma coisa que 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Lindo demais! Quem é 25 sobre 36? Ó, a luz chegou! Puf! Quem é 25 sobre 36? É 5 ao quadrado sobre 6 ao quadrado. Quem é 64 sobre 49? É 8 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. E ele quer saber a próxima fração. Ele quer saber o valor de x. Aí ficou fácil, pessoal. Aí tem uma sequência ímpar e tem uma sequência par. Olha a sequência ímpar. 1, 3, 5, 7, 9. Então, o próximo será 9 ao quadrado. E temos uma sequência par. 2, 4, 6, 8, 10. Só que é 10 ao quadrado. Desenvolvendo ali, a fração vai ficar 81 sobre 100. Gabarito, letra D de dado. Eu sei que tem alunos aí emocionados, que conseguiram resolver a questão. Legal. E de outra forma. Só que aí vem a dúvida. O cara fez diferente. Ah, Marcão, está errado. Não. Em uma questão de sequência numérica, pode existir mais de uma maneira, mais de uma solução. Não está errado. Basta que você tenha uma padronização. O que aconteceu com um vai ter que acontecer com os outros. Legal? Você não está errado. Desde o momento que você tenha uma padronização. Beleza? Então, vamos lá para a próxima questãozinha. Olha aí a próxima, pessoal. Observando a sequência, verifica-se que do segundo termo em diante, cada um é obtido a partir do anterior. De acordo com uma certa regra. Nessas condições, o sétimo termo dessa sequência é, o sétimo termo seria o próximo. Aí, pessoal, analisando aqui a sequência, o aluno tem que ter várias coisas em mente. São tentativas. Olhando aqui a sequência, percebemos que não temos ali quadrados perfeitos. também não se estabeleceu ali um ciclo. Está muito claro isso para a gente. Por quê? O ciclo, a padronização é a repetição. Então, não tem nada disso aqui. Aí, pessoal, o que você tem que começar a verificar? O que está acontecendo de um número para o outro? O que eu tenho que fazer com dois para ele chegar no cinco? Pô, Marcão, eu vou dobrar e vou somar um. Opa! Operações matemáticas, né? Exatamente isso. Dois vezes dois, quatro. Quatro mais um, cinco. Legal. Encontramos alguma coisa ali. Só que o que serviu para um tem que servir para os outros. Então, para validar essa lei de formação, tem que acontecer a mesma coisa do cinco para o onze. Vamos ver? Vamos lá. dobra e soma um. Cinco vezes dois, dez. Dez mais um, onze. Acabou. Descobrimos aí a lei de formação. Descobrimos a padronização dessa sequência. Sendo assim, eu já posso ir para o final. Me desculpe aí os tarados por conta. O cara acha a padronização, aí ele fica fazendo Ah, é tão lindo. Eu estou emocionado, Marcão. Caramba, isso é legal. E o tempo da prova vai passando. Cara, se você descobrir o padrão já no início da sequência, já vai logo para o que interessa. Vamos lá. Dobra e soma o que? Um, 95 vezes dois, vai dar quanto? 190. Mais um, 191. Acabou. Olhando lá, gabarito, letra B de bola, e essa foi a nossa questãozinha de operações matemáticas. Vai escrevendo aí a lei de formação que eu utilizei para quebrar a questão. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. De acordo com a sequência lógica, o próximo termo é... Então, pessoal, essa questãozinha aqui, o aluno, ele realmente encontra dificuldades. Não é muito clara, né? A padronização. O cara olha aqui, ele fica meio perdido no baile. Parece que tem uma repetição, pô, mas só acontece no início e no final. Então, não segue uma lógica muito clara. Pô, também não tem ali quadrados perfeitos. Na verdade, só tem um, que é o 16. Então, o cara vai mexendo e não vai encontrando nada. Vai ficando igual o cego em tiroteio. Aí, o que eu falei para você? Não visualizou, separa e coloca em pé. Repete aí na sua casa. Sensacional. Ó, não visualizou, separa e coloca em pé. Com certeza, essa sequência tem duas padronizações dentro dela. Para facilitar, o que a gente vai fazer? Olha lá o bizu, olha o método. Separa e coloca em pé. Sabe quem me ensinou isso daí? Renatão. Renatão que descobriu essa lei de formação. É uma lei de formação da família MPP. Separa e coloca em pé. Três, sete, simples assim, sete e dez, depois onze e treze, quinze e dezesseis, dezenove e dezenove. E pessoal, pode acreditar, esse tipo de padronização é muito, muito útil. Está caindo direto em prova. olha o que vai acontecer com a primeira coluna. Vai de quatro em quatro. Está aumentando de quatro em quatro. Como ele está pedindo o próximo, é só somar quatro. Dezenove mais quatro vai dar quanto? Vinte e três. Marca o V da vitória e vai ser feliz. E a outra, pessoal? Olha, para tirar uma onda. A outra seria de três em três. Está de três em três. Dezenove mais três daria quanto? Vinte e dois. Só que ele está pedindo o próximo. O próximo é o vinte e três. Legal? Seria esse cara aqui. O vinte e três. Beleza? Show de bola? Gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito. Meu Deus do céu, que aula bacana. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Essa aula, de alguma forma, foi importante para você? Então, pessoal, deixe o seu gostei e compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais pessoas visualizarem essa aula, o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo e assim, numa linguagem nossa, vamos espalhando o conhecimento para geral. A ideia aqui é um Brasil só. Não existe essa de sul, nordeste, sudeste. Cara, é um Brasil só. Somos todos MPP. Repete na sua casa. Somos todos MPP. Hashtag somos todos MPP. Mas não vai embora, não. Está aqui. Rapidex. deixa eu trocar uma ideia legal. Vamos lá, pessoal. Finalizamos aí mais um sabadão. Virou uma marca nossa. Todo sábado é dia de raciocínio lógico na veia. E domingo, amanhã, é dia de matemática. Sábado, raciocínio lógico. E domingão é dia de matemática. Se você realmente quer gabaritar as provas de raciocínio lógico, quer aumentar o seu rendimento, você é aquele aluno que sempre ficou reprovado em raciocínio lógico ou passa em todas as matérias, mas chega no bendito raciocínio lógico, você dá mole, você reprova, então está aqui, pessoal. Está aqui a solução. Módulo completo de raciocínio lógico. E esse módulo completo está com três bônus. Uma eu já vou te falar agora. É uma apostila completa com questões comentadas. Se eu não me engano, são 173 questões comentadas. Se você quer maiores informações sobre esse curso, está aqui, na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, colocamos sempre o link do curso. É só você clicar que já vai cair na página de venda do curso. E lá tem todas as informações. Tem uma aulinha gratuita para você assistir. e lá no final é o valor do curso. Se você dividir esse valor mensalmente, cara, o valor mensal do curso não dá nem uma pizza do final de semana. Aí vai dar prioridade de cada um. O seu sucesso, a sua estabilidade, pode estar na compra desse curso, nesse investimento. Beleza? Então, pessoal, para finalizar, para fechar bonito, vamos usar uma mensagem para você. Olha, eu gostei muito dessa mensagem, então, estou repetindo. A diferença entre o impossível e o possível é definida através da determinação de alguém. Você que vai determinar aonde você vai chegar. se você está incomodado com essa vida que você está levando, a dificuldade, sabemos que ela existe, ninguém nasceu aqui em berço de ouro. Esquece aquele 1%, que é a galera que tem grana, que estudou nos melhores colégios. Realmente, essa galera está lá na frente. Não tem como a gente competir com eles. Não tem como. Esquece essa galera. Mas que bom que essas pessoas tiveram essa condição. Para de agorar as pessoas têm inveja de falar mal cada um é cada um. Deus tem um destino para cada pessoa. Cada pessoa tem uma situação. O mal do ser humano é ficar se preocupando com os outros. Se preocupa com você. Se a tua vida está difícil e você quer mudar, meu irmão, é com muito estudo. Não existe outro jeito. Deus deu um dom para cada um. Pô, cara, eu sei disso, esse discurso é lindo, mas sem estudo, cara, não vai rolar. Pode ter o dom que for. pode ter o dom que Deus te deu. Pô, cara, maravilhoso. Mas se você não papirar, cara, passar a dormir tarde, parar com essa coisa, amanhã eu tenho que trabalhar, meu irmão. Quantas pessoas dormiram três, quatro horas por dia? Quantas? Quantas? Quantos alunos aqui já falaram comigo chorando, me encontrando na rua, caraca, Marcão, obrigado por conseguir, cara, as tuas palavras. Cara, é isso aí. Eu não vou ficar aqui falando o que você quer ouvir. Falsas amizades, essas amizades que não levam a lugar nenhum, a galera da cervejada, a galera da festa, da mulherada, cara, esquece isso, a tua vida é outra, é outro lance. Entendeu? Eu sempre falo, estudar o sofrimento, ele é passageiro. Vai acabar, no dia da prova vai acabar. é só você trabalhar a tua mente, né? E tranquilo, vamos chegar no seu, eu quero chegar lá com você, mas sozinho não dá, você tem que fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Estudar, estudar, estudar. Tá triste? Vai estudar. Tá feliz? Vai estudar. Não tem essa de descanso, de, ah, preciso refletir, cara, reflete em cima do livro. Te garanto que vai te fazer muito bem. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Vou finalizando aqui mais uma aula. Desculpe aí pelo bate-papo, mas eu considero vocês como membros da minha família. Eu preciso alertar vocês. Por quê? Eu sei que vai chegar lá na frente, você vai acordar, só que pode ser tarde demais. Aí não tem jeito. Legal? Forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu, irmão. Um abraço.